Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho trazer esse vestido tradicional no tamanho de 2 anos. Encontrei esse molde na internet e ele é da Marlene Mukai. Vou passar ele para o papel e vou mostrar para vocês cada vestido lindo que dá para fazer com este molde. Vamos lá para o vídeo? Vou começar a passar para o papel a parte da frente do nosso molde. Vou deixar a foto dele aqui do lado para vocês e seguindo junto. Vou começar fazendo um retângulo de 14,75 cm por 24 cm. Vou fazer essa limitação porque o nosso molde vai caber certinho dentro e vai ser bem mais fácil fazer as marcações. Vou começar fazendo os pontos principais do nosso molde, como a altura da gola, a altura do ombro. Fazendo esses pontos primeiro fica bem mais fácil depois de só ir ligando eles. Enquanto vou passando o molde para o papel, vou deixar aqui do lado passando para vocês a foto dos vestidos que dá para fazer com esse molde. Porque lembrando, esse molde é um molde base, então você pode usar ele para vários tipos de vestidos. Por ser um molde base, você pode fazer alterações nele, como diminuir o ombro, aumentar ou diminuir a cava. A gola também você pode aumentar ou diminuir também se quiser. Se quiserem, vocês podem colocar mangas também nesse vestido. Este molde é adaptável para qualquer tipo de manga. Vou deixar uma foto aqui do lado também, que vocês também podem usar este molde para fazer fantasias infantis. Esse, por exemplo, a única adaptação que tem é a saia, que foi feita de tule. Essa parte que estou desenhando agora, ela é meio curvada. Você pode fazer a olho assim como estou fazendo, mas se você tiver uma régua própria, é melhor. Mas, se você não tiver assim como eu, pode fazer a olho também. Agora que terminei de desenhar a parte da frente, vou vir escrevendo cada tamanhinho deles. Lembrando que vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link oficial deste molde, para se você também quiser passar para o papel. Mas caso você não consiga passar para o papel, este desenho que estou fazendo agora, vou também deixar aqui embaixo para vocês imprimirem. E pessoal, se vocês quiserem que eu disponibilize mais moldes para vocês, é só deixar aqui nos comentários, que eu posso fazer mais vídeos como esse. Agora vamos começar a fazer a parte das costas do nosso molde. Vamos começar fazendo um retângulo também de 14 centímetros de 75 por 24 centímetros. Esse vestido de dois anos, podemos usar vários tecidos para fazê-lo, assim como tricoline, popeline, cambraia, brim, viscose, crepe e lese. Mas o que eu mais uso para fazer esse vestido é tricoline, por ter várias estampas disponíveis. Aqui na parte das costas do nosso molde, vamos fazer da mesma maneira, fazendo todos os pontos para depois ir ligando. Esse vestido você pode usar atrás botão ou zíper para fechar. Para isso, vamos ter que deixar um espacinho a mais na parte das costas, mas já já a gente chega nessa parte. Aqui na parte das costas, vou fazer um espaço a mais de 1,5 centímetro, porque vai ser com o botão, mas se você quiser fazer com o zíper nas costas, você pode fazer um espaço a mais de 1 centímetro. Então, vamos lá. Lembrando vocês que este molde que estou desenhando agora, vou deixar aqui embaixo para vocês imprimirem. E também vou deixar a foto oficial do molde para vocês verem também. A saia do vestido eu fiz uma adaptação. Vamos usar 1,5m de largura por 27cm de altura, com uma costura somente nas costas. Essa saia vai ser franzida até chegar no tamanho da blusinha. Assim ficando mais armada. Espero muito que vocês tenham gostado pessoal. E se vocês quiserem outros moldes que eu disponibilize para vocês, é só deixar aqui nos comentários. Beijos e até o próximo vídeo!